E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e eu tenho um anúncio muito bacana hoje, principalmente para você que é mulher e quer aprender tudo sobre o Shell do GNU Linux. Como todos aqui no canal sabem, nós estamos no desenvolvimento do curso Shell GNU, já desde janeiro, estamos na oitava aula hoje, já temos mais de 12 horas de vídeo publicadas, já temos cerca de 185 páginas, mais ou menos no formato A4, em apostilas e isso é só o começo. Nós ainda não estamos nem na metade desse curso que tem a previsão de ter 20 aulas. O anúncio que eu quero fazer para você que é mulher é que você pode ter acesso gratuito a esse material antecipadamente e ainda receber o pequeno manual do programador GNU BESH e ainda participar das aulas presenciais de tirar dúvidas às quartas-feiras, às 21 horas, pelo JITSE, se você atender às seguintes condições. A primeira é que você seja membro do nosso grupo lá no Telegram, o grupo DebeXP Comunidade. Estando no nosso grupo, você deve entrar em contato comigo em privado, manifestar o seu interesse de ter acesso a essas aulas e a esses recursos para que eu possa fazer o seu registro. No dia 24 de fevereiro, e essa é a terceira condição, eu vou fazer uma aula especial nesse grupo exclusivo, dessa aula presencial pelo JITSE, onde você deve comparecer, porque é somente nessa aula que eu vou entregar para você a senha para que você tenha acesso gratuito a esse material enquanto ele está sendo desenvolvido. Então, essas são as condições para você participar dessa oportunidade, para você aproveitar essa oportunidade e começar a estudar o Shell do GNU Linux. Não adianta, essa promoção é apenas para as meninas e é uma forma da gente, primeiro, fazer uma homenagem antecipada pelo Dia da Mulher, que vai acontecer daqui a pouco, no mês que vem, e também de começar a movimentar a nossa área de tecnologia no sentido de acolher mais e melhor a presença feminina. Então, eu conto com você para que esse nosso anúncio chegue ao máximo de mulheres possível. Então, passe para a sua amiga no grupo do Telegram, lá pelo Twitter, compartilhe com as pessoas que você conhece que possam vir a se beneficiar dessa oportunidade, ok? Qualquer outra dúvida, você pode conversar comigo lá no grupo do Telegram, que eu terei o maior prazer de esclarecer, ok? Então, gente, um grande abraço e a gente vai se falando. Então, gente, um grande abraço e a gente vai se falando.